Música Governo se certifica a aeroporto Cairala, Xanana, Guzmão e a município Covalima Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manitelo Hateten, da DAUNE Governo planeou na ato certifica a aeroporto comandante em Cefi Cairala, Xanana, Guzmão e a Suai, município Covalima Razão, Governo, Cairala, Xanana, Guzmão e a Distância entre Darwin, Australia e a Suai Besic No Mós, Futuro, Haviam, Xe Companhia Santos, Xe Austrália, Seilorização Logística, Maitimor-Reste e a Aeroporto de Fere Porto, comandante em Cefi Cairala, Xanana, Guzmão e a Suai Tamba, Helcóptero, Xe Santos, Niané, mudou na barra Por isso, mesmo que aqui, mas isso tem que certificar Tamba, Dalaruma, Xe Darwin, a Bambayrua, quando o processo de itenemina, construção Com a certificação da aeroporto da Lusanda, a governante tem, o processo de itenem, 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 A Anatel destaca a ONN em Cefi Cairala, para ajudar o processo de itenem, O controle de torrenia, o nosso ato administra o aeroporto da Rota do Sandro, precisa organizar, e organizar a Anatel, agora se destaca a ONN em Cefi Cairala, o processo de itenem, o aeroporto de equipamentos, apoio de cairala, O aeroporto internacional, Rota Lusanda, a Luaikusi, inaugura a ONN em Cefi Cairala, O aeroporto internacional, 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 Obrigado.